Música Muito bem meus amigos da rede Está começando o piorão 76, 76, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Está na hora de molhar o biscoito Você é muito Você é muito bonita Olha aí, Fabinho Um Fabinho Zero Um Fabinho Zero Que nickname legal que ele tem Olha só O encontro de jogos muito fortes Uma pororoca de jogos Dá uma olhada Na merda que vai dar Agora O Fabinho largou, largou, mas mandou Show de bola, obrigado irmão, sem palavras Aizais, 10, 10 Rei, 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 10 Um 10 O rei do River Quadra contra quadra E o Aizais, hein E o Aizais Falou que ia pegar todas as minas na balada Não pegou ninguém Não pegou nada Zerou na night de dia É nóis Eu tava lá em casa bem de boa Bem tranquilo Bem avontes Quando de repente Aria guiar Olá, fã de esporte Ele me mandou uma mão Mas ó Esse cara fica mandando mão Que não participa Eu gosto Do valor Mas precisava jogar um jogo O Aria guiar Ganha 5 milhão de real Por mês E não joga um 7 e 9 Num 3 com riba Uma barbaridade Viu Mas olha só Mas olha só o que ele presenciou Meu amigo Aria guiar Grande narradora E ESP ele tem Olha que legal Dama, dama, aizia 9 Trincou na dama Legal, bonito, gostoso Elegante E perdeu E sentou na graxa E peidou pra moçenga Essa que é a grande verdade Parabéns pela conta O jogador do par de dama Fez top 7 Tapepeza E perdeu Muito bem Agora meu amigo Fabinho BA Vai mostrar Que muitas vezes O empate Pode ser uma vitória O empate Fora de casa Fundamentalmente Pode ser um bom resultado Olha aí o que vai acontecer Com o Fabinho BA Não colocou tudo ainda Olha lá Coloca, coloca, coloca Não colocou tudo ainda Olha lá Coloca, coloca, coloca Acaba acontecendo de colocar Olha lá Coloca 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 Acaba acontecendo de colocar Com aizia rei De espadas O jogador 4 fez o serviço ali O jogador foldou E ele coloca Ele confirma Ele paga Ele aceita Aí o cara vai me arrisar Que tristeza E agora 1, 2, 3 Olha só que beleza Quadro de 3 na mesa Empate Imagina o jogador 4 Como é que não está desesperado Com um negócio desse Agora no piorão Meu amigo Lenda Flávio Porque afinal de contas Bad Beat não é lenda Flávio Olha aí Ele está com dama a dama Muito legal Muito bonito Muito elegante Muito garboso Muito lampeiro Muito esbelto E olha o que ele vai fazer Aplicar uma trip bet Falou They click raise Ok baby They click raise E aí O que acontece O cara Dá a paga Né Conferiu Ele fez a trinca O bordo é esquisito Em Flávio A Flávio aposta Um pouco menos de meio ponte Atendendo as desenhos De vini markets E olha só Aí O jogador da raise É Ainda não vão all in Né Vamos deixar o suspense Para agora Agora vai Linda Vai Flávio E agora No River A Bad Beat Não é linda O Valeto No River E o Flávio Hein E o Flávio Estava jogando Torneio Ivo Elemento Vai ter muito Para chorar Viu linda Muito bem Muito bem meus amigos Do Pioras da Semana Hoje Não tem Bad Beats Que a vida dá Porque afinal de contas O que eu vou mostrar Para vocês Não é uma Bad Beat Uma coisa muito boa Muito linda Muito elegante Dá uma olhada No avatar Do Roger Gold Né É esse aqui Que vos fala É a receita Para o sucesso Sabe quantos milhões Ele tem de lucro Depois que ele colocou O avatar do Vitão Nenhum Mas ele é um jogador Que joga com certeza Muito mais feliz Muito mais disposto Com energias boas Ganhar é consequência Afinal de contas Agora Eu queria que vocês Curtissem lá Minha página Victor Marques TV Facebook.com.br Victor Marques TV Vou organizar uma promoção Né Vou organizar uma promoção É Com Fazer um home game Com jogadores Que tiverem o meu avatar Né A minha foto Entra lá Que eu vou bolar Essa promoção E parabéns Doutor Roger Gold Aí mora Um jogador Que respeita Né Que fecha Com a família Do poker brasileiro É nóis Pela semana Live Traz Tony G O homem que parece Uma bisnaguinha Seven Boys Não parece o símbolo Da bisnaguinha Seven Boys O Tony G Contra Vanessa Russo Vanessa Russo Deus te proteja Porque o resto Você já sabe E olha só Vanessa Russo Deem paro do Ainz Tony G Tá falando Pra caramba Deve estar pra frente No jogo Acertou dois pares O Tony G Você sabe Que país é o Tony G É da Lituânia Da Lituânia Olha só que legal Que informação importante Pra você chegar Na balada Xavecaz E falar O Tony G É da Lituânia Vai dar muito certo Olha aí Tony G Faz dois pares Apostou Tomou o raise Né Tomou o raise Da Vanessinha Ai Vanessa Eu dou um call Me dá o telefone Seu telefone Que eu dou um call Olha aí Tony G Tá olhando E a Vanessa Está muito séria Né Está muito séria Não quer Falar com bandeirantes Olha aí Tony G falando Eu tento dar esse par Vou pegar ela Depois ela Que não reclame Não diga Que aqui falta Cavaleirismo E olha aí É Tony G Que deu o raise Na verdade A Vanessa ficou pensando E agora o turn É um as Olha aí Não perde mais Vanessa Russo Olha a cara Do Tony G Olha lá Fingindo né Fingindo que não tem jogo Não tem jogo Tá E apostou 10 mil 10 mil Ele apostou Quanto que é Aposta 10 mil Ah Vanessa O pessoal podia trabalhar Na Globo também Trabalhar no Em Hollywood Só tem ator Na mesa Olha lá Vanessa pega Aperta E corre Já não Não tem jeito Né Não tem jeito Olha lá E o River Tá E o River Tinha um flush E o River É um 5 Agora que o Tony G Vai sentar na graxa Olha lá Tá rindo Deu check Olha a encarada Olha a encarada Parece a Rita Cadillac Um pouquinho Olha aí O Bisna Guinness Vem boys Risada A Vanessa Russo As baladas O som da noite Olha o Incon Olha aí Olha o Incon E o Tony G Acabou o sorriso dele Né Chupa Tony G Você pensa que Você é o cara Você é o cara Lá pra Na sua quebrada Só se for Lá pras Lituânia da vida Né A cara da Vanessa Né É isso aí Piores da semana Fica por aqui Um grande abraço Beijinho Beijinho Pau pau As piores Da semana Ha 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 ha